Bom pessoal, hoje é o último vídeo aí do Honda City O último vídeo que eu vou estar fazendo pra vocês dele aí Que o novo brinquedo está ali do lado Então eu vou filmar o último vídeo Dele aqui pra vocês O carrinho que eu fiquei um pouco mais de dois meses com ele Mas que deixou bastante alegria Mas agora eu resolvi comprar um brinquedinho um pouquinho mais gente grande A118 Sport GP Então na realidade eu troquei um branquinho pra um outro branquinho hatch Então fica esse último vídeo aí Despedido do Honda City